Boa noite, muito bom estarmos aqui nessa noite de sábado para abençoar você e sua casa. Que o seu final de semana seja abençoado. Que o final de semana dos seus filhos, da sua família, tudo seja abençoado e que haja paz. Coloca agora nos comentários, por favor, paz na minha casa, paz no meu casamento, paz no meu trabalho, paz na empresa, paz nos meus projetos, paz em tudo que eu faço. Escreva aí agora, Senhor, dai-me paz. Eu preciso de paz. Eu preciso que o Senhor me encha, me cubra com a Tua paz. Para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não enfrente desafios que me deixem atordoados, caído, mas que eu esteja forte para vencer cada batalha que eu tenho, cada desafio que eu tenho pela frente. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Para dizer para você que está aqui, que mesmo diante das lutas que você tem, das batalhas que você tem, das guerras que você tem, que você não está sozinho. Coloca aí nos comentários agora. Eu quero paz. Se você não está inscrito no canal, clica aqui agora na palavrinha inscrever-se. Ativa o sininho e a palavra a todos. É gratuito. Quando você se inscreve, o seu nome já vai estar em todas as orações aqui do canal. E você estará plenamente abençoado e protegido pelo Deus que pode todas as coisas. Então esse é um momento de muita fé, fibra, garra, onde nós nos unimos para falar com aquele que pode todas as coisas e ele nos guia e nos norteia. Vamos orar? Vamos falar com Jesus. É um momento muito especial agora de oração. E o versículo 36 de Atos, capítulo 10, diz assim. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, pregando-lhe paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A palavra de Jesus traz a paz e que essa paz cubra o teu coração, encha você com esse amor verdadeiro. Jesus, eu agora quero orar por todas as pessoas que separaram alguns minutinhos para falar contigo. E eu quero pedir por ela. Que ela tenha um final de semana de paz. Que ela durma em paz. Que ela acorde em paz. Que ela tenha uma vida de paz. Que o Senhor guie a jornada dela. Proteja ela. Não deixe ela cair, naufragar, tropeçar. Mas segure nas mãos dela. Para que ela possa vencer cada batalha e desafio que ela tem. Que o Senhor levante o caído. Que o Senhor fortaleça o fraco. Que o Senhor restaure o ferido. Que o Senhor guie esta pessoa à trilha dos vencedores. E aonde quer que ela vá e esteja, que a tua mão esteja com ela. Meu Deus, não deixe ela tropeçar. Não deixe ela cair. Não deixe ela naufragar. Não deixe ela ficar pelo caminho. Pelo contrário. Que o Senhor guie o caminho dela. A grande jornada da vida. E que ela seja feliz em tudo. Protege cada pessoa que está comigo. Que ora comigo. Que pede pela sua vida. Guarda a ela, seus filhos, seus projetos. Tudo que ela faz e desenvolve. Tem a bênção do Senhor. Não deixe ela cair, tropeçar. Não. Que a tua mão seja conosco. Nos guiando e nos dando vitória. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo sua família. Eu abençoo sua noite de descanso. O seu domingo. Todos os seus projetos. Tudo que você fez. Seja protegido. Que agora os anjos de Deus te cerquem. E te abençoe. Te trazendo luz, paz e direção. Cura quem está doente, Senhor. E transforma. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu reino a honra e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. A mão dele está com você. Compartilhe essa oração com alguém que você ama. Saúde, paz e prosperidade. E até o próximo encontro. Amém. Amém. Amém.